E o último final de semana em Medianeira foi regado a esporte, emoção e cultura. Os entusiastas do ciclismo participaram de um percurso diferente que incluiu trilhas e vários pontos tradicionais da cidade que pôde ser vista por eles por uma nova perspectiva. Os primeiros participantes começaram a chegar logo no início da manhã. Antes das sete e meia, já tinham ciclistas reunidos e animados para o longo percurso. Nem o vento gelado do inverno conseguiu segurar essa galera em casa no domingo de manhã. E como recompensa, o sol deu o ar da graça. 16 e meia já estava de pé e a gente tem que participar, né? É questão de saúde, se divertir e fazer a pisade. O cicloturismo fez nascer até em idosos o amor pela bike. Cinco anos que estou participando e é para a saúde, tudo sentido. Uma vez não gostava, mas como eu vi que ele estava bem de saúde, falei, eu também vou pedalar e dois anos acompanho. Quando eu puder, eu sempre estou junto. Alguns grupos vieram de fora para participar do sexto circuito de cicloturismo de Medianeira e ajudaram a compor uma equipe de centenas de pessoas. No começo estava fácil, mas em pouco tempo os ciclistas saíram do asfalto e foram para as trilhas de terra e algumas até de pedras soltas. A senhora está gostando de ver o pessoal passando. Eu adoro, já levantei cedo para ver. Dá vontade de estar junto? Dá, com certeza. A primeira parada era mais esperada que o próprio final, o Morro da Salete. Mas se você é assim como eu, não fala em italiano, calma. Agora a tradução. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, venham comer a polenta com queijo. Descanso com polenta quentinha e muita música. Mas logo à frente, algo chamou ainda mais a atenção. A vista é maravilhosa, recompõe as energias, respirar fundo e terminar o percurso. Forças para seguir adiante. O foco agora é continuar o passeio pelas trilhas. Estas que levaram ciclistas de volta ao local de partida. Mas nada de ficar triste pelo fim do trajeto. Na chegada, a forma gauchesca de receber as visitas não deixou o ânimo ir embora. A satisfação é muito grande. É um domingão aí para a gente tirar para cuidar do corpo e da saúde da gente. É muito importante. Nosso objetivo é fomentar essa prática de turismo pedalando. Porque o cicloturista, ele é um turista que cuida da natureza, que interage, que procura não causar nenhum tipo de interferência. E que normalmente ele vai voltar com a família, vai voltar novamente nesses lugares. Então o objetivo é esse. É mostrar o que a gente tem de melhor e dizer. As belezas de Medianeira você pode conhecer pedalando. Mais de 550 pessoas participaram do sexto circuito regional de cicloturismo e puderam escolher entre duas rotas. A mais longa de 33 quilômetros e a mais curta de 23 quilômetros. Mas todos passaram por pontos turísticos tradicionais aqui de Medianeira. E como não foi uma competição, puderam aproveitar mais das belezas naturais das trilhas. O que manteve a animação desse pessoal de pé até o final. E mesmo após todo o percurso, a festa continua. Mas desta vez, um pouco longe das bikes. Cansado, muita sede, mas agora tem um churrasco aí para a gente repor as energias. Só comemorar agora? Só comemorar. Música